Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou aqui fazer um teste, estou aqui à espera da minha filha que está a sair do balé. Então, estou no carro, mas não consigo gravar o vídeo. Vou gravar só o sol e depois ver como é que fica. Bom, muitas pessoas estão a me pedir para fazer um vídeo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O que é que se fala aqui em Portugal, o que é que nós vemos. Então, eu ainda não tinha feito esse vídeo, primeiro porque eu não tinha tido tempo. E depois eu não sei assim tanto sobre o assunto para falar algo bem técnico, sei lá. Mas eu vou tentar falar um pouco aquilo que eu sei, que eu tenho visto. Inclusive, eu até li uma reportagem que o inscrito Acosta enviou a falar um pouco sobre o assunto. Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu quando realmente houve essa saída do Reino Unido, não é? É o fato que foi as quedas das bolsas, o que é algo negativo e faz os países perderem ainda mais dinheiro. Felizmente, aqui em Lisboa, a bolsa aqui de Portugal não ficou tão negativa na altura que aconteceu isso. Entretanto, houve bolsas que chegaram mesmo a cair 30% ou mais na Europa, inclusive também no Reino Unido. Portanto, esse é logo o primeiro ponto que acho que é assim bem negativo, tirando depois as especulações, não é? De certa forma, ainda é muito cedo para se falar o que vai acontecer ou o que não vai acontecer, principalmente em nível de Portugal. Ainda há pouco tempo sobre isso e tudo que se vai falar nada mais é do que achismo, porque não dá ainda para tirar conclusões certas sobre isso. Mas podemos, como é lógico, entre aspas, tentar fazer algumas previsões. O que eu ouço aqui em Portugal se falar muito é que, primeiro, essa saída do Reino Unido se deveu em grande parte por causa da imigração, ou seja, dos imigrantes que iam para o Reino Unido. E, pelo que eu tive a ler, é realmente uma quantidade muito grande. Só de portugueses, em 2014, foram mais de 30 mil imigrantes para lá, portugueses. E só em 2014, mesmo um estudo que fizeram, para vocês terem ideia, só na área de enfermagem, eu, por acaso, conheço pessoas dessa área que foram para lá, escrito na... não sei se agora eu vou falar bem ou não, pessoal, mas que estão inscritos na Associação de Enfermagens de Inglaterra, espero que não seja nada longe disso, mas também dá para entender o que é. Tinha inscrito mais de 3.300 enfermeiros portugueses. tirando o resto dos países, não é? E, além disso, muitas... isso já foi falado aqui no nosso canal, que havia muitas pessoas que entravam em alguns países da Europa, principalmente Portugal e Itália, que eram os dois... Nesse caso, até a Itália era pior que Portugal, que facilitavam a legalização, ou seja, pessoas... Um brasileiro que vinha para Portugal, ou, como falei, Itália, chegavam lá, viam como turistas, se legalizavam e depois iam para Inglaterra. Portanto, isso tudo agravou essa situação e falam que esse foi um dos maiores motivos, por assim dizer, Inglaterra queria sair, que os ingleses tinham medo da imigração por causa dos seus empregos. De qualquer forma, eu acho interessante, eu já vi alguns vídeos de portugueses lá, as reações deles, e é interessante que o que eles falam sobre a vida deles lá e sobre o que os ingleses falam deles lá, lembra muito como os portugueses falavam de nós, brasileiros, e de outros imigrantes que vinham para cá, para Portugal, em meados de 2003, 2004. Eu lembro, eu vi uma portuguesa falar um vídeo, a Dana Maria, que está a circular muito na internet, que ela falou uma frase que ficou mesmo marcada, que o que ela falava é exatamente o que nós, brasileiros, aqui, falávamos os portugueses. Ou seja, que nós íamos para cá para pegar esses tais de subempregos, eu não gosto muito desse termo, mas é o que se diz, pegar os subempregos, o que ninguém quer e tal, e fazer. E é exatamente isso que eles falam de Inglaterra hoje em dia, que os imigrantes vão para lá, se sujeitam a qualquer emprego, empregos esses, aliás, que, segundo eles, os ingleses não querem. Portanto, pronto. Mas isso aqui já é outra história, já estou a meter em outro assunto. Mas, então, voltando ao assunto da União Europeia. Portanto, o que é da União Europeia, da saída do Reino Unido. Portanto, o que eles falam, basicamente, é essa situação que isso originou, essa revolta dos ingleses e esse quererem separar da Europa. Separar quer dizer sair da União Europeia. Outro, agora, o que isso pode trazer de negativo para nós? E volto a dizer, isso não passa de achismos e previsões e assim por diante. Mas, a primeira coisa é, acho que muitos portugueses que estão lá vão voltar. Já, primeiro, porque isso está a se criar um ambiente negativo. Está a se criar um ambiente negativo para os portugueses que lá estão. E isso eu falo em Portugal, como também falo de outros países que estão indo para lá. Portanto, muitos portugueses estão a falar que vão voltar, que já não está assim tão bom viver lá. Há, agora, um preconceito, uma discriminação maior. Pronto, como eu falei, isso não deixa de ser achismos, da minha parte, pelo que eu já vi, como que eu já ouvi falar. E, depois, vão, sim, dificultar a vida dos portugueses. Eu falo português mesmo, pronto, dos imigrantes que estão lá. Vão dificultar muito mais a vida dos imigrantes que estão lá. Já ouvi dizer até que, quem tem cidadania, pronto, como é lógico, não vai acontecer nada. Mas, até para aqueles que têm residência ou visto de residência, até esses vão ver a vida um pouco mais complicada. Portanto, o que é chato, como é lógico. Outro ponto que isso pode ser negativo é em relação a exportações. Exportações e importações, né? Já agora, para nós, é lógico que é mais negativo exportações, porque estima-se que 6% e alguma coisa, não sei exatamente, mas da exportação que Portugal faz é para a Inglaterra. E isso pode ser, pode se complicar por alguns motivos. Primeiro, pode haver uma recessão em Inglaterra e as empresas deixarem de ter o poder econômico para comprar coisas aqui em Portugal. Depois, pode, sim, haver uma desvalorização da Libra. Volto a dizer, achismo, pessoal. Mas pode haver uma desvalorização da Libra mediante o euro, o que também vai dificultar a vida das empresas de comprar coisas aqui em Portugal. E, por último, e algo também muito importante é que, para se comprar coisas na União Europeia, não há alfândega, não há taxa de alfândega. É um mercado livre, por assim dizer. Se o Reino Unido saiu da União Europeia, poderá, sim, haver taxas alfandegárias, o que complica muito mais. Quem trabalha com exportação sabe o terror que é alfândega. Eu, como já mandei muita coisa para o Brasil, pronto, isso é uma coisa péssima. Isso, pronto, somando isso tudo, em relação à taxa de alfândega, eu já ouvi dizer que estão a tentar fazer um acordo para, pelo menos nessa situação, para amenizar, ou seja, para ver, de certa forma, mesmo assim, o mercado livre. Mas, isso são só negociações, não sei como é que isso vai decorrer ou não. Pronto, passando adiante. Ah, e eu também falei das importações, porque aqui em Portugal, eu digo isso até mesmo por mim, porque eu costumo comprar muitas coisas na Inglaterra e conheço muitas pessoas que costumam comprar coisas, seja na Amazon, na Inglaterra, do Reino Unido, ou seja no eBay, também, do Reino Unido. É muita coisa. E, atualmente, nós podemos comprar lá à vontade, que não há alfândega. Se, com essa situação, as coisas podem mudar um pouco. Portanto, é sempre negativo. Bom, seguindo, então. O que mais é que já ando a especular? Outra coisa que se fala é em relação a outros países querer usar o Reino Unido como exemplo e também fazer votação previsito, não é? Para saírem da União Europeia. Eu já ouvi falar cinco. Para ser sincero, eu agora não me lembro de qual mesmo. Não tenho nem como acessar agora a internet. Mas o fato é que isso é negativo e, pronto, também, lógico, eu acho que vai depender um pouco de como é que vão correr as coisas mediante, se tudo correr bem para o Reino Unido, é quase certo que muitos outros países vão querer correr atrás e vão fazer a mesma coisa. Se as coisas não correrem muito bem, também pode ser um ponto de que outros países vão ver e vão, pronto, não correu bem, não vamos sair. Isso ainda, eu acho que é mais a longo prazo do que, pronto, para já. De qualquer forma, em Portugal, eles já estão a falar o Bloco de Esquerda quer fazer um plebiscito para a população votar se quer sair da União Europeia ou não. Se bem que o que o Bloco de Esquerda fala, na maioria dos casos, é tretas. Peço respeito para quem é, peço desculpa e respeito quem é, mas às vezes o Bloco de Esquerda fala mais baboseira do que coisas interessantes. Portanto, eu acho que isso nem sequer vai sair mesmo do papel e não vai para frente. E mesmo que vá, não estou a ver os portugueses se meterem em algo do gênero, como é lógico. Não estou mesmo a ver. É que a situação de Portugal é bem diferente do Reino Unido. Para nós seria... Eu nem quero imaginar. Seria mesmo algo catastrófico. Entretanto, já se fala que já se fizeram a watch assinado com mais de 2 milhões de assinaturas no Reino Unido para haver e de novo a votos. Porque muitos ingleses não estão satisfeitos com essa situação e não querem a saída da União Europeia. O que, como é lógico... Pronto, lá o antigo primeiro-ministro, ele ainda está no cargo, mas ele já pediu demissão. O Cameron falou que o que foi decidido pelos ingleses naquele dia iria ficar e iria durar para sempre. Tanto que ele mal saiu o resultado, pediu logo demissão, não quis continuar naquela situação. Mas 2 milhões é um número bem grande e vamos ver, então, no que é que isso vai dar ou não. Aqui uma outra situação. A Irlanda e o País Gales já se falam em pedirem para ir votações de novo para ver se sai ou não, se há uma divisão ou não entre eles e o Reino... o Inglaterra. Portanto, porque eles, assim, estão juntos com o Reino Unido e também vão sair da União Europeia. Bom, pessoal, olha, é isso. É mais ou menos o que eu sei sobre o assunto. Peço desculpa se é muito pouco. Já agora, quem quiser ajudar e quiser completar com mais informações e mais situações, façam no comentário que possa também haver discussões saudáveis aí nos comentários. Se houver alguma correção de algo que eu falei errado, seja à vontade. Bom, muito obrigado por tudo. Tchau, até para a semana.